Três passos para você decidir o que você quer da sua vida. E o último é o mais foda. Um, tenha um sonho. Tenha em mente o que você realmente quer. Quando você tem clareza disso, sua vida fica muito mais fácil. Dois, tenha uma missão. Essa missão vai fazer você ficar no foco para você realizar o seu sonho. Três, tenha um instrumento. Seja copy, gestão de tráfego, social media, seja qualquer trabalho. Trabalhe para você realizar o seu sonho e seguir na sua missão. E o resto é história. Agora, se você quiser saber mais sobre, é só você seguir o Pedro Goulart.